Salve galera do canal, cara antigo com vocês, é top demais, é isso aí galera Enfim, consegui vir aqui, é muito longe lá de casa Doido pra filmar esse LK pra vocês aí, abandonado galera, ó Só que tá fechado aqui com vários pneus, tá vendo, ó Fechadão, mas eu vou tentar chegar um pouco mais a frente ali, entendeu? Ali tem um outro ali também, ó Tem um outro cavalinho ali, parado Outras carroceria ali Vamos ver o que dá pra gente filmar aí galera Já peço pra vocês a força aí, deixa um like aí Se inscreva se não for inscrito, entendeu? Compartilha nosso vídeo aí que é muito importante pra gente, valeu galera Valeu mesmo Fechado aqui, tá vendo? Queria chegar mais perto ali, cara, mas não sei se os outros vai brigar aí, não sei se tem gente ali Ali é uma borracharia, tá vendo? Mas parece que... Não sei se tá fechado, sei lá Tá tudo fechado ali, tá vendo? Olha o LK aí galera, branco Show de bola, né? Aquela cabine estendida maneira, cabine leito Vou te falar Parece que os pneus dele tá cheio, mas tá carequinha Tá dando... Eu tô conseguindo ver o pneu da frente, da de trás não dá pra ver não Mas o da frente tá muito careca Não sei se ele funciona ainda Eu sei que eu já passo aqui quase dois anos E ele tá parado na mesma posição aí Ele não sai daí não Pode de repente tá funcionando, mas não sai daí não Tá muito tempo aí Galera, acho que eu vou ali dentro Se eu não tenho que pular isso aqui Ai, ai, ai Deixa eu ver o que eu faço aqui galera Vou filmar aqui rapidinho pra vocês Falar igual meu pai falava Dois palitos Vai e volta, rápido Terrenão aqui grandão Só LK galera LKzão Paradão Há muito tempo Quem gosta desses vídeos aí Se inscreveu no nosso canal aí Aí tem outro cavalo ali mesmo Cheio de bola Aí galera Abandonadão Muito tempo aí Muito tempo aí Esse é mais um vídeozão aí galera Nosso canal aí Garantivo com vocês Trás de relíquias Abandonadas Show de bola Vou abusar muito não Porque é fogo né Eu não conheço aqui Eu tô muito longe de casa Chegar tão perto não Vendo ali Tá tudo cercado Nosso carro tá lá embaixo Mas tá registrado aí galera Mais um vídeozão aí Pra vocês Mata Passa pra caralho Mais um vídeozão aí Tem um cavalinho ali também Beleza Deixa eu abrir aqui pra vocês Abriu aqui Olha a capelinha aí Tudo original Miliduc 1200 Acho que o Pedro vai levar isso aí Poxa Meu Deus Eu tô com o 65 lá Que tá bem baleadão Ele tá com essa tampa aqui Quatro furos aqui Essa tampa é do Do nariz de bruxo Nariz de bruxo É Fininha Isso aí Botaram uma tampinha menor ainda É Mas aqui Nunca mexeu Nunca trocou Saiagar Ó Famosa Saiagar Originalzinho Motorzinho funciona Porque é uma teteia Diz o cara Que ele fez ele todinho Ó o olho Ai o olhinho Não vi mesmo Funciona que é uma beleza Só não tá carregando bateria Ah Olha essa tampa de De carburador ali É assim mesmo É Carburador é pequenininho Carburador é pequeno É pequenininho Que é 1.200 Do que o teu É pequenininho Na internet Sabe que tem um carburador Desse na internet 2.000 Eu não pago Um carburador desse 2.000 na internet Pode procurar Meu Deus A bomba 1.800 O arranque 1.000 Caramba O meu amigo me deu o que não tinha não Pedro Vamos ver o interior Caramba Não tem o interior não Tu veja isso aqui Pedro Tô no carro 66 Ó Ó Lata mesmo né É verdade Os frisos largos né Ele é 60 né 1960 É o 59 Que tem certa abandoninha né O 59 Alemão Oi E o banquinho embaixo É Ela Pô mas aí vai coisar o carro Vai desvalorizar o carro Não quero Desvalorizar o carro também É É Verdade O banquinho embaixo A Itália de Carvalho Aí é top demais Eu te ofereci esse carro Foi? Foi Top demais Aí eu vi o Pedro Oi É Ó Reguladinho Ó Vou te falar Comprei o chassi do amigo meu 63 63 É Esse aqui é dele não Não Esse aí é o amigo meu Ah não né Mas é É de Fusca É de Fusca né Legalizei os documentos do chassi Aí como é que fica Fica top Não é Tá faltando a garrinha Do Do Das rodas Fica show de bola Agora Isso aqui Ah isso aqui é uma tranca né É a tranca do Do É ela Antigamente É Isso Caraca Diferente né Os banquinhos Embaixo é um luxo Bonito Caralho Caralho Ele me avisou isso O que que ele falou Ele falou que O símbolo É maior Ah sim Eu já ouvi falar isso mesmo Ó É ela Grande É Até eu acho que o 63 pra baixo O símbolo é maior Do 63 pra baixo parece O símbolo é maior Esse aqui não sei se tem não Acho que o Fábio já trocou Mas o Esse aqui não é Esse aqui é O retrovisor interno é alumínio Esse aqui é ó Não é Não é Você falou uma coisa naquele dia Para você desculpa falar Aqui ó Você tava errado naquele dia Esse carro aqui Saiu com vidro fixo mesmo Ah tá Começou só no 63 Aberto aqui Você tá falando? Começou no 63 Isso aí eu sei O colega falou Eu falei Começou no 63 Basculhantes Grandão Ó É ela Grandão Ele até falou também O negócio aqui ó Esses basculhantes Começou no 63 Ele falou Ele falou e me amostrou Um negócio no ar aqui Sei lá o que Ele até cavou Não sei se é Pra cá Se ele ir pra lá Ele foi e cavou Um número aqui ó De sede da roda Ah sim Tá com 60 né Ele cavou Ele foi na mosca Tem agora Acho que eu me esse ano Tem mesmo Aí essa aqui É a roda fechada É Essa é a ventilação É Por isso que ele falou pra mim Rodinha fechada Se eu tivesse fazendo Esse carro aqui No lugar daquela avalhante Já tava pronto Mas eu comecei lá Agora vou terminar lá Pedro tem até os frisos dianteiros As frisos né O parabriso é Maravilha Eu acho que esse parabriso é menor Porque Hoje em dia é difícil Você achar a friso Do Dianteiro Eu acho Não tenho certeza Mas eu acho que o parabriso Não muda não O parabriso é Não sei Aí eu não vou teimar É Mas que muda muita coisa Isso aqui ó Isso aqui pra mim é É um luxo ó O tanque dele é alto Meu Deus Esse aqui Esse aqui Não é dele Esse aqui não é dele O dele era aquele compreendido Esse aqui também já é diferente Também é É Isso aqui não tem Tem dos dois lados Isso Isso aí Original ainda Essa saia É Poxa 60 né 50 e 56 né 56 anos né É 56 anos Um carro O carro começou Já tá com um tempinho Com ele aí Já uns dois anos Tá com ele aí Já uns dois anos Mais ou menos Já tem um tempo Passa rápido né Passa rápido Verdade Eu acho muito bacana As pessoas não gostam Realmente porque Pô não tem muito espaço aqui Porque o tanque é alto Mas cara Eu gosto dessas paradas Assim diferentes Entendeu A gente gosta É Antigo É Bocão Pô Por que Vigilatão É Alumina Com o símbolo da Vox Olha lá Voxyvague Brasil 1960 Interessante Que esse porta-luva Não é esse como Dos modernos Fusca Que é de papelão É São E aqui Sempre que tá podre Esse não tá não É um chansi A guinissão dele Não é lá onde você viu A guinissão dele é aqui Ah é bem lá pra lá É Verdade Botou lá Olha o caninha de passo O cabo do velocinho Não é mais assim hoje É São detalhezinhos Apoiei Isso aí A gravatinha Que falou É Não Isso aí é um emblema É um emblema mesmo A gravatinha é um alumínio O alumínio Essa lanterna aqui dele É minha fina Não é essa Ah verdade Tem uma bem fininha Verdade E a estilosa ela É Ele é finíssimo Tem que ter linha esse carro Aí eu comprei o chassi 63 Fiz o documentário Em 2022 Historiado Uma placa Mercosul Pra botar nisso Chassi 63? Ah porque é placa amarela É Aí não teve jeito Aí o cara morreu A placa amarela Ah mas o vai devalibilizar Devalibilizar o que? O 63 pega a placa Pega a motor 1200 ainda O negócio é É 63, 1200 Eu vi no Mark 3 O cara vendendo Motor Com a caixa de 600 E o motor de 2300 reais Só um motor Eu pedi o chassi O chassi não vende não O 60 ele vai vender Tem um amigo lá no Viodoro Que tem um Fusquinha 62 Tá visto Só que ele pegou a carrocerinha E botou no 70 e tal Pô eu sempre passo aqui Mas na correria Eu passo lá na pista do meio lá Hoje eu vim aqui pelo canto O carro tá aqui na frente Siena branco E aí eu Falei Ah vou dar uma passadinha ali E aí galera Graças a Deus Eu consegui ver o dono ali cara Falei com ele Agradeci ele aí O carro que ele tem Essa raridade aí ó 1968 Ford V8 Tá rodando tá galera Galera o carro tá andando Sempre eu vejo ele rebocando aí ó Os carros aí na pista Tá vendo Os pneuzinhos tudo cheio Tá nativa Mandar um abração aí ó Do seu Claudio Falei que eu vou salvar o zap dele aqui Depois eu vou estar enviando o vídeo pra ele aí Então é isso aí galera Ele falou que ele não tá todo original mais né Só a carroceria O eixo da frente aqui Chassi é original O restante não é mais não Porque é 68 né galera É muito tempo aí né E tá na rodagem até hoje aí ó Seu Claudio cuida muito bem dele Falei com ele aqui rapidinho E realmente eu vejo ele trabalhando aí Com ele dia a dia Entendeu Mais pra frente a gente vai ver se a gente consegue Marcar um outro videozinho aí Mas pra não deixar em branco hoje Matar essa vontade que eu tava É que de vocês também Que vocês gostam muito aí Tá até começando a chover já O tempo tá escuro Aí dá 5 horas da tarde Já o dia tá virando noite Falei vou ter que fazer um vídeo Aí meu amigão Isaías de Oliveira Top demais né Ó o B8 Então aí ó 1968 Quem for do Rio de Janeiro aí Ou quiser revorca O número é esse aqui Debaixo ele falou 021 né RINER 970 65 08 36 Falar com o seu Claudio Excelente profissional aí ó Gente boa Demais Conheci ele agora a pouco Conversei com ele aqui Foi uma conversa rápida Mas uma conversa boa Pessoa da melhor qualidade aí galera Escapamento aí ó Show de bola né Muito bacana Raridade galera Raridade A gente tá com acho que 54 anos Não é isso Me corrija aí se eu estiver errado Ele é 68 68 Muito galera Tá lá branco aí nas rodas Show de bola Muito bacana Acho muito bacana isso aqui né É pra dentro né Essa pegada aqui ó Ele é lá dentro Aí vem saindo assim ó Tipo que parece que é torto né Mas é o modelo dele né O vidro entra Poxa Poxa Eu sempre isso Eu sempre achei isso bem Interessante O vidro vem aqui dentro ó Né Olha lá Ele vem Vai saindo A coluna dele A porta também né A porta ela vem E ela vai entrando ó Muito diferente a cabine né Antigamente as coisas eram assim Era bem mais feita Bem mais resistente Muito bacana Muito bacana aí Volantezão aí ó Três raios Na pegada Show de bola Finalzão Muito bacana né galera Seu Claudio falou Pô ele tá Ele pode fazer um vídeo Ele falou só tá sujo Falei não Mas é assim É carro de trabalho né É Do dia a dia aí né Mas seu Claudio Sempre limpa ele Sempre deixa ele Jeitozinho aí ó Pneu pretinho Senta Isso aqui ó Olha o palo Esse opalo aqui já tá pronto né Caramba Olha lá O bocona lá Que isso Cara você dá pra dar um acelerado Caramba Olha o tamanho Eu gosto muito Às vezes eu vou lá pro xerém Bota estupro pra roncar Olha que zoe E é gostoso hein Enquanto tem polícia na estrada Que eu vou assim Quisar me dar duro Eu diminuo E bota Puxa uma margem só Rapaz Aí É o mundo acabando Uuuuuh Aí explora de pistola na mão Você quer matar o Capinha O que é isso? Não forra isso Eu sou o cara Aí a gente enrola mesmo Caramba Esse aqui foi pintado aqui não? Aqui que vocês fazem É Tem um véio que eu faço Ó Esse aqui é uns 50 né não? Hein? 50 pratos Esse aqui Mais ou menos né? Tem 40 mil reais Foi? Caramba Esse aqui tá muito pronto Aí motorzão aí Esse aqui é o 4 cilindros O estufamento aqui Já tá pago Vou fazer Mas eu quero que faz mais caro Ah tá Mais claro E que ele tá bem cinza O estufamento já tá pago Entendi Agora vamos ver se A partir da semana que vem Se tu melhor que andar Ou coisa assim Pra poder dar andamento Não é Se quiser Pra resolver a situação Sim E tem um cupê lá fora também Eu vi é Tem um cupê É Tem um cupê lá fora Que é o mais caro É o que tá do lado Do outro Comodoro né? Tá do lado do outro Aquele é o que? 73, 74? 74, né? 74 74, 74 Não, ele não é 74 Ele é de 75, 76 pra cima O 74 é só aquele ali É aquele vermelho É o mais antigo no momento Que o senhor tem O mais antigo que tem Aquilo ali Seu capa já teve 31, né? Não, 31 Tá com 31 agora Vanecendo ali Pro menino e pra neto Dei pra todo mundo Galera tá tudo motorizado Com motor Motor mesmo Aí desmontou O motorzão aqui Pra ir fazendo Ele faz lanterna De pintura Faz tudinho Aí rodona aí Ó É Ó GMC Lindo demais É da casa de material Galera Eles levaram o material Lá em casa em dezembro Foi num laranja Caraca, muito lindo Que raridade Que raridade Só que esse aqui Ele é O outro era Como é que se fala? O outro era carroceria, né? Alongada e tal Esse não Esse é bem curtinho Ele é bem pequenininho A GMC mesmo Parece com o Koi, né? Irmão gêmeos do Koi Primo do Koi Aí ele é curtinho esse, ó Ele leva pequenos materiais Eles estão tudo Trabalhando, galera Entendeu? Estão no trabalho Tá funcionando Tá no trabalho O dono que gosta muito Ele é apaixonado Ele vai lá pra água de Lindóia Ele vai pra esses eventos Vai rodando, tá vendo? Tá rodando Trabalha aqui A madeireira Aí ele dirige e pilota, né? Aí ele cuida Ele tem esses dois E tem mais um que tá reformando Joia rara Muito lindo Caralho E mais impressionante Que ele trabalha mesmo Eu vejo eles passando aí Na rodovia aqui Madeira, galera Madeira boa Bota as cargas aqui, ó E leva tudinho Muito bonito Caralho A lanterna linda Que nininha Salve meu amigão Isaías de Oliveira Mais uma raridade Aí pro canal Aí Amadeu Esse Amadeu conhece Quebra sol aqui, ó Muito bonito Retrovisor de caminhão, né? Grandão Muito grande Retrovisor Ó a minha mão Retrovisor gigante Boscou, né? Saia e grusa E é isso aí, galera A frente muito bruta, né? Tromadona Para-choque também Muito lindo Se inscreva aí no nosso canal, galera É caro antigo com vocês Aí, o seu João aqui acabou de ligar pra gente Sereninho Olha o motor, galera Tá ligado Tá ligado Ligando a chave O motor tá filhé Sereninho Bomba elétrica Todo revisadinho, né? Sabe o nome disso aqui? Eu não lembro O nome desse farol Tem um nome que... É, fala de milha Aí a gente fala um outro Do exército É Muito bacana Aí, no estado, galera E ele tá completo Tá com tudo, né? Os cambons, né? É cambon o nome disso aqui, não? É cambon? Ah, e leva, né? A portinha, galera Muito maneiro, né? Muito maneiro aí Filma aí As rodonas Os pneus usados, galera, ó Zerados, ó Tá lindão, hein? Foi feito em todinha Olha aí Olha aí por baixo, galera Aí É pegar e andar mesmo Motor sereninho 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 Ó, o motor tá ligado Nem parece, ó Sereninho, galera Sereno demais Antenona ali PX Show de bola Rodona Galera 4 rodas aí 18 cromadas Tá à venda Mas se você mandar a foto Seu pneu parece que é maior do que é, né? Parece até que 19 Seu pneu Seu pneu Na segunda-feira É, né, cara? Cinco furos, né? Verdade Fica pesado do carro, né? Botando o caminhãozinho ali Pior que vai, né? Não, mas é a floração Tem que ir Floração não vai rolar, né? Floração não vai rolar, né?